No Mais Amigos, ao meu lado, a pré-candidata vereadora em Itaitinga, Nembessa. Nem, como está sendo a recepção do povo em suas andanças nesse momento de pré-campanha? Marcos Aurelio, a nossa receptividade nas visitas, casa a casa, está sendo muito produtivo, né? E eu acredito que o povo de Itaitinga são inteligentes e vai continuar o nosso trabalho. Como é que você avalia o seu desempenho parlamentar? Como foi o seu trabalho? Como você avalia esse seu esforço diário? Pronto, o povo de Itaitinga, são um povo inteligente, é um povo que vai reconhecer cada vereador que passou os quatro anos trabalhando para o nosso município. E Marquinhos Tavares vem fazendo um belo trabalho para Itaitinga, com certeza o povo vai retornar a ele como prefeito de Itaitinga.